Música Oi gente, aqui é a Vídeo, se não me engano é mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vou trazer pra vocês mais um Pega Pega aqui no canal junto com o Pokém Não falo diante das câmeras Nossa estrela Zeroi gente, aqui é o Pokém, estamos aqui para mais um vídeo Sim galera, pra quem não conhece o Pega Pega basicamente a gente tem esse chão todo quebrado aqui E eu vou ter um minuto pra correr atrás do Pokém, eu tenho que derrubar ele Se ele cair sozinho não conta, eu que tenho que derrubar ele Depois que eu acabar o meu minuto, ele tem um minuto pra correr atrás de mim Depois eu tenho um minuto, ele um minuto, ele um minuto, ele um minuto Ou seja, três minutos pra cada um, o total E quem derrubar o outro mais vezes nesse tempo, vence Entendeu Pok? Eu sei Bibi, foi eu que construí o mapa até Ah, pelo amor de Deus, o Pok já tá querendo ganhar vantagem Tô contando Parceiro, você construiu esse mapa mesmo que eu vou ganhar Só pra deixar claro assim, tá bom? Você deve ganhar Bibi Beleza galera, estamos prontos aqui Então eu vou correr atrás de você primeiro, pode ser Pokém? Não, eu que vou Não mentira, vai você mesmo Vai, três, dois, um, valendo Tem um minuto pra correr atrás do Pokém, galera Ah, já caí pelo amor de Deus, Pokém É muito posto, Bibi Não, eu sou boa, é que hoje eu tô sonolenta Mentira, eu não tô sonolenta Eu posso me esconder? Eu nasci no ar Sacanagem, eu nasci no ar, velho Eu tô nascendo no ar, não vale, não vale, não vale Vale Nossa, mano, que sacanagem Tá esperando o ponto certo logo, tá contando o tempo Ah Eu não consigo Pronto, consegui Ei, Pokém Meu Deus, tá correndo no meu tempo Vou dar uma distanciada de você Ah, cai de novo, pelo amor de Deus Não dá Vai, Bibi, dá spawn point certo, meu Pronto Dá spawn point aqui, vai Calma Aí, seu lugar Beijo Aí, eu seu Bang Spawn point Pronto Tá valendo Tem oito segundos Tem oito segundos pra agora Ah, o Pokém, galera Ele é um filho de uma mãe Opa, cara Filho da mãe Mas ok, galera Deu meu um minuto Ok Eu não fui muito usado esse um minuto Mas o Pokém tem um minuto pra correr atrás de mim E ele não vai conseguir Então eu vou conseguir Então eu vou conseguir já Vou correr atrás de você, Bibi Posso te pegar? Se eu te pegar Bibi Posso te pegar, Bibi? Não Nossa Tô triste Solta a tal Vai Vai Cala a boca, mano Na moral Nossa, mano Ok, vai lá Galera Calma, você tava no seu tempo já Você tem dez minutos Dez Na verdade, já foram dez segundos E Vamos lá Pelo amor de Deus Sai, Pokém, tá aqui, velho O quê? Cai Nossa, e esse grito no ouvido geral agora Ai, Bibi Cara, você tem trinta segundos pra Seu tempo que tá rolando, parceiro Ah, não vale isso não, Bibi Ah, não Tchau, vai Um a zero Nossa, o Pokém é muito ladrão, galera Muito ladrão Ok, um a zero Um a zero pro Pokém Dá TP, Bibi Para, parceiro Já foi, já foi seu tempo Já foi seu tempo Ah, foi? Foi Arruma o spawn point, meu Eu tô tentando Eu já dei spawn point Ah, está aqui Vou dar o que eu tenho Dessa vez Pronto, obrigado Spawn point Pronto Se não for agora Eu vou dar um tiro nisso aqui Mas aí, Pokém Agora tem um minuto pra acabar atrás de mim Ah, pronto Ok Já caiu, Pokém Ok Ok Já vem, Pokém Já vem, Pokém Tchau, Bibi Tchau, caramba Volta aqui Posso te derrubar? Não Pode, mas você tá ligado Você pode cair também, né? Tentando me derrubar Tchau, Bibi Tá, vai Me derruba aí, Pokém Oi Me derruba, vai Não, não precisa me derrubar Porque eu caio sozinho Ah, tá Você tá longe de mim Ih, já era, Bibi Eu vou ganhar Trinta segundos, parceiro Trinta segundos? Você não vai fazer nada Metade de um minuto, parceiro Você sabe que isso é muito bom, sabe? Eu sei Oh, oh Oh, Léo Oh, Léo, R10 Ah, oh Ah, meu Deus Ah, pelo amor de Deus, Pokém Desisto Ainda tem tempo, velho Ainda tem Dez segundos Nossa Nossa Você caiu nesse buraquinho, velho Eu fui batendo C, velho Você caiu no buraquinho muito minúsculo Acabou agora o meu tempo Ah, agora eu Calma, né, parceiro Você vai pra sua base agora Vica de boa aí Meu Deus, galera Tá um a um Só que agora ele tem a chance dele E já foi a minha, praticamente Então vai, Pokém Na varenda, Pokém Vai, Bibi Não Você caiu? Caiu Já vou voltando aqui pro meu lugarzinho Caiu de novo Você é muito lixo, Pokém Vem pouquinho, vem pouquinho Vem pouquinho, vem pouquinho Sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai, Bibi Sai, Bibi Nada Sai você Fica aquela tensão Sai Eu pensei que eu ia te derrubar Caiu Feou 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 Você tem 20 segundos, Pokém Tchau, Bibi Sai, sai, sai Consegui fugir Ah, não Cai de novo Caraca Você tem 14 segundos Vaza, vaza, vaza Mano Fugir Nossa Não me derrubou Não me derrubou Caraca, eu consegui Consegui, consegui, consegui Consegui Ok Calma De boa Foi Ah Ah, tu viva Foi seu tempo Foi seu tempo Foi seu tempo Por Pokém Protetão Quero você Ok Tá, eu vou lá pra minha cabine E agora eu tenho chance de correr atrás de você Já foi dois minutos pra cada lado E agora eu tenho o meu minuto e o dele Só que tá um a um Então eu vou ganhar Começou 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 Você não vai ficar aí não, né Oi Filho da mãe Filho da mãe Vai, Pokém Ah, pelo amor de Deus, Pokém Tchau, Bibi Olá Tchau, Bibi Olá Ah, não Eu tava muito perto, velho Já tomou R10 Caraca Ah, que raiva Ah, que raiva do Pokém Calma Calma Já tô chegando Tô chegando um pouquinho Tô chegando um pouquinho Deu bem Boa Boa Ainda tem um tempinho Ainda tem um tempinho Não, caí Não, caí Meu Deus, não acredito Não acredito Tenho 10 segundos, Pokém Duvida de derrubar nesses 10 segundos? Caí Duvida de derrubar nesses 10 segundos? Duvida Já fez 10? Já foi 7 Droga, cara Acabou Acabou, Pokém Tá Agora, tá 2x1 pra mim E você só tem mais um minuto Para tentar me derrubar Eu sei que você não vai conseguir Valendo, Pokém Pera, 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 pera Que eu Eu Devagar, não Ah, meu Deus Mano, não acredito que eu caí Mano, eu não posso Meu Deus, eu não acredito que eu nasci do seu lado Quer dizer, que você nasceu do meu lado Mano, eu morri Você é muito ruim Vivi Oi, vem por esse lado Vem aqui, ó Esse ladinho Na verdade, pro outro Vai Opa, Pokém Já tá Ah, não, se caiu, velho Eu também caí Eu também caí Não, não, não Tem 30 segundos Vai, Pokém Calma, eu tenho 20 segundos, Pokém Em 20 segundos acontecem muitas coisas no mundo, sabia? Eu sei Pode pedir uma pizza em 20 segundos Segui com 20 segundos Nasceu com 20 segundos Nossa Nossa, Pokém Nossa, Pokém É um peidor Não Já morri, né, Pokém Você tem 20 segundos pra me matar Quatro Nove, nove, nove Nove, nove, nove Nove, nove, nove Nove, nove, nove Cara, que me deu Eu desisto Botando dois segundos, cara Mano, depois desse eu vou virar gay E começar a dar o brilho Mano Ai, mano Você é muito ruim, Pokém Caraca Galera Ô, Pokém, vamos fazer que nem eu fiz com o vídeo com o Resende? Pronto A gente já passa uma corrida de um lado pro outro Vamos Aqui, ó Do azul, vem cá Desse lado Encosta o bumbum aqui E tem que bater lá no botão daquele Dá TP TP Você tem que bater lá no outro Só que você tem que dar spawn point aqui Por quê? Se você cair Vai, continua Continua, tá ligado? Uhum Então vai Tem que apertar o botão lá, velho Tá bom Vai Três Dois Um Valendo E eu vou ganhar Vai Vai Ó, vai cair Vai cair no meio do caminho Tô jogando uma cumba Tchau, Bibi Não Ah, pelo amor de Deus, Pokém Esse Pokém é muito bicho, mano Ele rouba Não, agora sem bater Vai, sem bater Sem bater Só na tensão Tá, então vai Só na tensão, vai Dá TP aqui, Pokém Vai Vamos Três Dois Um Valendo Se bater, você vai cair Ô, Bibi Eu caí E o GG Bibi é muito mítica Bibi 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 Mas ok, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, sua vez Se inscreve no canal Que é muito importante Lembrando que todas as minhas redes sociais Estão na descrição Me sigam em tudo, tudo, tudo Que é Bibi Tato T-A-T-T-O Que nem é o link do canal Tranquilo Não é mentira Não é esse É P-O-K-Y-R As redes sociais da Bibi Óbvio Mas o canal também do Pokém Vai estar na descrição Então se inscrevam lá Que é um canal muito da hora É isso aí Um beijinho pra vocês E Falou Tchau Tchau Tchau